Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero bem que sim! Venho aqui nesse vídeo rápido, vou tentar ser breve para poder passar essa informação que é atualizando principalmente aos motoristas portugueses, quem tem a documentação portuguesa sobre o tacógrafo, houve uns probleminhas para quem entrou na Itália que o cartão de tacógrafo português não tem uma homologação, ou palavra difícil, no cartão que é um E21, então quando veio essas notícias todas, o pessoal ficou tudo desesperado aí falando então foram atrás para poder saber, porque levaram multas e a culpa não é da pessoa que a gente vai lá, faz, paga e por acaso está errado, a polícia italiana identificou esse erro então por acaso o MT resolveu essa questão e está assumindo as culpas, né? então, agradecendo aqui esse vídeo ao Jussier, meu amigo aí que ele fez, enviou para mim o modo como ele acabou de fazer ele fez aí, então a tela vai ficar agora mais estreita, porque eu vou mostrar para vocês no gravador de tela como que faz para você que tem o tacógrafo de Portugal, tacógrafo não, o cartão de tacógrafo português que está com esse erro vocês verificarem e fazer um documento que já vem na mesma hora, digital, para poder você já estar com ele no caminhão e evitar multas então, bora para o vídeo? gente, esse link em azul eu vou deixar para vocês afixado no comentário aqui embaixo do vídeo, tá? então vocês vão acessar, vai entrar nessa página aqui do IMT, onde tem todas as informações vocês vão ler que aqui, ó, o Instituto da Mobilidade dos Transportes, que é o IMT e a imprensa nacional Casa da Moeda e NCM desenvolveram uma declaração de autenticidade do cartão tacográfico personalizada disponibilizada através de uma plataforma online com o objetivo de ultrapassar o risco de aplicação de contraordenações a motoristas que apresentem cartões tacográficos de segunda geração produzidos em Portugal ainda sem a marca de homologação E21 aí continua aqui, a declaração pode ser descarregada exclusivamente aqui e consultada em forma digital a qualquer momento e tal então, tem outras informações aqui que vocês vão abrir e ler, quem tiver que fazer e aqui, ó, onde está escrito aqui vocês vão clicar em cima que vai te direcionar para outra parte onde você vai introduzir os seus dados então, aqui, ó, declaração de autenticidade leia aí o número 1, o número 2, o número 3 insere aqui o número do seu cartão o número da sua carta e vai gerar o documento eu não posso porque o meu cartão, ele já tem o E21 ele já vem porque o meu cartão é espanhol e está correto então, se eu não tivesse, fosse português, tivesse com problema eu ia digitar aqui as coisas e depois gerar o documento preenchendo isso tudo, já cria um documento em PDF que fica tudo certo, tá vendo? igual esse aqui, ó, meu amigo já criou essa declaração aqui em PDF que já fica tudo certinho então, gente, é isso informação aqui rápida, básica e façam imediatamente porque, ó, tá aqui, ó, pode vai iniciar vocês lê aí tudinho, tá? vai iniciar aí então, isso aí te garante que você não vai levar multa que já dá pra todos os outros países que vão aceitar essa declaração eu abri a declaração aqui do meu amigo que ele mandou pra mim, a dele então, a primeira parte os dados pessoais, eu vou mostrar essa segunda página que vem em PDF vocês abrem, tem a declaração em português, espanhol, francês, italiano e inglês, tá? então, tá aí tudo pra vocês terem o artigo, tá todo aqui, ó previsto no artigo, tal então, façam isso aí, é rápido basta uma internet o ponto que você tiver aí a documentação na mão já façam logo pra poder ter tudo em mãos tudo certinho pronto, gente essa foi a informação aí desse vídeo, tá? se você tá com esse problema ou conhece alguém já repassa a informação já façam logo pra poder não ter problema na estrada tá bom, gente? então, fica aí a dica valeu, Jusciei por ter me informado aí sobre o site tá tudo correto funcionando perfeitamente se por acaso for dando erro que tem gente que não tá conseguindo que ele falou se for dando erro vai tentando pode ser da internet pode ser o site que tá abarrotado de gente fazendo então, vai tentando não deixe de tentar não porque isso é um documento muito importante, tá bom? então, fique com Deus e até o próximo vídeo qualquer dúvida coloca aí e também fique atento nos comentários porque às vezes um comentário que tem aqui embaixo também vai ajudando uma dúvida aqui o outro já tira então, fique atento também nos comentários do pessoal aqui tá bom? beijo o outro já tira